Se você aparecer, eu pegava, Maurício. Ser agressivo em tempo nessa porra. Uau. Força drop zone, velho. Tem que ser bem agressivo. Hum, essa merda nunca dá certo, velho. Nunca dá certo, mano. Mas esses picks, isso aqui é uma merda. Isso aqui é razoável até, velho. Vou pegar isso aqui, velho. Bom, enfim. Isso aqui, né? Isso aqui é tão bom. É melhor, né? Na verdade. Mais sólido, pelo menos. Uau! Essas cartas, né? Não tinha policial cancelar o roubo, foi. Pretendo jogar a soneca, pretendo. Uau. Tentar forçar o tempo. O servidor dos caras tem. E eu não consigo achar o servidor dos caras. Caralho. Acho que é isso aqui, hein, velho. Eu queria muito drop zoom, velho. Caralho. Essa aqui. Isso aqui é mó bom, mano. Pelo menos isso aqui eu acertei. Numa nova meta, velho. Tipo. Isso aqui é muito bom, mas esses expor com mecanoide. Pra deixar ele bom, suficiente. Uau. Deixa eu pegar isso aqui, né? Esse aqui pode ser muito bom com o mato. Isso é uma compra. Ok. Esse drop one aqui não vou passar. Quero drop one! Isso aqui é muito bom com o lobo. Eu vou pegar. Bom, não consegui montar o deck que eu gostaria, viu? Eu queria mais segredo. Eu não tenho nenhum dano direto. É só criatura. Acho que eu preciso usar isso como remoção, apesar de não ser a carta que eu queria. Drop one, aceito. Curva, suponho. Ok, isso é muito bom. Eu não peguei nenhum dano direto, velho. Bora aí. Dade é praticamente design gráfico. Não gosto de usar a camiseta da comida da comida da raça cana? Ué. Mas eu uso. O quê? Não entendi. Fala, baguera. Ganhei muitos ovos? Não, não ganhei nenhum. Aliança no Croma. Aliança no Croma? Ah, é. Infelizmente. Infelizmente, velho. Nossa senhora, velho. Que mal. Fala, Guto. Back-end melhor que front-end? Depende do caso. Depende do caso. Tem casos que eu, obviamente, vou concordar com você. Mas tem casos que eu discordo. Não precisa de um... Sites simples. Não precisa de um... Um back-end decente. Se é um site só contendo informações simples. Que é a maioria dos sites e empresas. Tá ótimo já. Qual foi a última vez? Você fez 0-3? Faz muito tempo não. Faz dois meses, acho. Faz mais tempo não. Qual o valor do Nick pra remover uma imagem do Cromatest? Isso é comédia. Isso é comédia. Mano, meu deck... eu não sei, eu tô ou talvez eu tô sendo muito muito chorão ou tô dando muito azar, mano tipo, são azares pequenos que tão me incomodando muito, mas tipo meu deck inteiro tem seis cartas que custam mais de cinco manas, né seis, eu comprei metade já não é bizarro isso? não é esquisito? não é esquisito? como meu deck de três drop 1, eu não comprei nenhum drop 1 ainda que o meu deck com eu não tenho muito drop 2, na verdade tenho cinco drop 2 cinco drop 2, eu comprei meu primeiro drop 2 no quinto turno hum, é, aqui não tem muito o que fazer, honestamente eu vou meter pau meio que problemático eu não tenho nenhuma forma de dar dano direto, velho a gente não é top tier ainda? não sei, exclamação tier vamos ver juntos vamos ver juntos que eu também não sei que tava pegando nos tiers vejamos HS replay vejamos arena o arlock tem primeiro seus queridos 200 milhões de abissal ladino fez extremamente nerfado incrível como não buffaram se buffaram o guerreiro nem tocaram, né eu acho que buffaram o guerreiro ele continuou uma bosta incrível é a carta mais usada é o positor abissal hum, quem diria daqui uma semana a blizzard vai nerfar o arlock diminuindo a quantidade de positor abissal mano eu tô salgado hoje acho que eu acordei de mau humor hoje, velho acho que é isso, velho acho que eu acordei de mau humor, mano a blizzard tem uns acertos muito bons na arena mas às vezes elas cagam no pau de um jeito que eu desacredito, velho 10 anos de curso pra deixar a abissal parecendo que nem retardado, velho eles aprenderam com o que aconteceu com tinha abissal na arena 3 anos atrás 2 anos atrás, velho é, opa tô me fudendo aqui estou me fudendo é uma péssima play porque eu tô atrás de um tempo e tô fazendo um play de valor aqui vai ter 2 pontos de hospital hoje? por que você tá perguntando isso? você tá me espiando na Steam, é isso? pera, não tem 2 pontos de hospital na Steam, né? tipo, é pirata, eu acho estou morto, Rosângela estou morto fodei o doque o tempo que perdi 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 no se deep dirá mas é hora de voltar eu quero repassar o tempo que perdi o tempo que é keeper o tempo que é mi mil anos que vale pa 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 Não curvei bem, perdi. Esse deck vai ser isso. Se eu não curvar decentemente, eu perco. Se eu ler algo sobre Google Stadia, achou a ideia promissora? Não. O que é Google Stadia? É aquele bagulho do novo console? Ah, foi. Parece genial. Parece... Vou pegar. Nossa Senhora, gente. Eu queria começar em primeiro. A minha é de dois, caralho. Mas, tipo, o ponto é... Como é que você tem uma internet... Nem fudei de dois, é só, velho. Dois? Como você assiste a minha stream, velho? Tipo, o que eu penso é que vai ser a mesma coisa se você assistir uma stream, velho. A mesma coisa. Essa internet vai ter que ser tão boa quanto uma internet que você consiga assistir a stream. Se o Google está recomendando 25 MB, você está recomendando. Não é o mínimo. Né? Tem diferença. Como não tem um drop 4, acho que eu vou com isso, assim. Novamente, eu estou só destrinchando por cima aqui. Eu não vi as coisas técnicas. Eu só li a notícia por cima. Não estou sabendo de tudo. Assista stream a 160p. Nossa senhora. Isso é interessante, mas não tem muita utilidade aqui. Tem lugares no Brasil que pagam 100 conto por duas meninas e isso é verdade. Isso é verdade? Eu nunca ouvi falar de uma coisa disso, velho. Eu conheço cidades menores aqui no estado de São Paulo e outros 500, talvez. Nossa senhora. Mas o... Ahn... Isso é interessante. Talvez eu guardar um pouco. Agora um pouquinho. Nossa. Muito bem. Isso é bom. Oh. Aceito isso? Honestamente, isso aqui acho que está melhor, né? Baixo de uma 4-4. Forço o ping dele. Posso ter uma resposta dele, no caso. A Gazeta de Geringon de um 100 milhão. A gente está bem nessa fita. Eu conheço cidades menores que cobram tipo 20, 30 reais para uma internet de 1, 2 megas. Mas 100 reais? Pagam 100 reais e 8 megas via áudio. Caralho. Fodido. Caralho. Realidade batendo dura aí, velho. Que loucura. Que loucura. Onde vocês moram, moçada? Sem... Sem zoeiras. Sem... Caralho. Que... Porra! Merda. Estou pensando. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Não, na verdade, isso é bem mais interessante. O futuro é agora! O futuro é agora! Caralho. Não vai. Ca 1000 reais. Caralho. 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 Sai, Soluço! Sai! Região metropolitana de Salvador, Bahia. Caralho. Sério, Pentelino? Mano, que bizarro isso, olha. Tipo, Oripress mora aí em Salvador, velho. Tem igual a flamejante, velho. Incrível como esse jogo ainda não tá ganho. Eu acho que o de Brescia tem uma internet muito melhor que de 10 megas. Não engasguei não, eu tô com Soluço, tá me incomodando. Agora no interior, tá na limitada, abaixo de 40 megas por segundo. Mazuca. Espera aí, galera. Já volto. Esse meu Soluço, velho. Eita. Eu não consigo começar com o Drop 1, droga. Herói dourado, cê viu? Que bosta. Começo meio fraco, mas beleza. Muito tempo começou? Começo todo dia às 5 horas, cara. Não sei que horas são agora, honestamente. Pagam desde 50 pela minha internet, cara. Como assim, man? O que cê tem de internet? 1, 2, 3, arroi! ohhh o soluço não sai galera WTF porra escolhi, apanço vou usar o melhor aqui neste turno acho que era o melhor no geral ae Não tô pronto. E aí ele foi ganancioso. 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 E aí E aí E aí E aí